Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concurso de 2020. Nessa aula, claro, já já vamos resolver as questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim Leia as afirmativas a seguir 1. A opção de inserir marca d'água permite ao usuário adicionar um texto, mas nunca uma imagem ao plano de fundo de um documento no Microsoft Word. Assim, é possível identificá-lo como um documento confidencial ou urgente, por exemplo. Bem, pessoal, essa primeira afirmativa nós já vamos analisar se está certo ou errado, mas eu quero te alertar ao seguinte, o recurso marca d'água que aí está descrito permite sim que eu coloque um texto no fundo de um outro texto, quer dizer, como plano de fundo, que pode ser a palavra confidencial, a palavra urgente ou qualquer outro texto que eu queira. Mas eu posso sim colocar imagens também na marca d'água. E aqui a questão disse que é o usuário adicionar um texto, mas nunca uma imagem. Marca d'água do Word permite tanto adicionar um texto como marca d'água, mas também uma imagem. Vamos ver isso na prática? Olha só então, está aqui o meu Word, eu vou digitar aqui um texto, vamos colocar ali Veon, concurso, e aí vamos digitar aqui, qualquer texto, certo? Vou só aqui para a gente exemplificar melhor. Bem, fiz um texto qualquer e agora eu gostaria de colocar uma marca d'água ao fundo desse texto, pessoal. Como é que a gente faz esse procedimento para colocar marca d'água ao fundo do texto? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar agora passo a passo como criar uma marca d'água. Primeiro vamos clicar aqui na guia layout da página do Word, ou dependendo da versão é só guia layout. E aqui nós vamos encontrar, pessoal, a opção marca d'água. Quando a gente clica aqui em marca d'água, vocês já vão observar que eu tenho vários tipos de marca d'água de texto prontas, mas aqui diz assim, personalizar marca d'água. E quando a gente clica nessa opção personalizar marca d'água, aqui aparece escrito que eu tenho a possibilidade de escolher sem marca d'água, posso escolher marca d'água de imagem, que a questão diz que não e pode, pode perceber, e também marca d'água de texto. Então sim, nós podemos escolher marca d'água de imagem e selecionar uma imagem qualquer para ficar como uma marca d'água no plano de fundo daquele texto. Ou um texto também, vamos colocar aqui o texto Veon, vamos escrever aqui Veon, e vamos aplicar essa marca d'água e vamos ver como é que ficou aqui essa marca d'água com o texto Veon. Observa que ali está aparecendo no fundo do texto aqui, Veon, e isso aparece em todas as páginas do meu documento funcionando como uma marca d'água. Lembrando que eu posso, se quiser, também aplicar marca d'água de imagem, porque a gente acabou de ver isso ali nas opções que tinha. Então esse item 1 está errado, pessoal, porque ele até, uma parte dele é certo, o certo deveria dizer, a opção de inserir marca d'água permite ao usuário adicionar um texto e também uma imagem. Pronto, se ele tivesse dito isso e também uma imagem, ao plano de fundo estaria perfeito, mas está errado porque ele disse nunca uma imagem. Vamos ao item 2. A mala direta do Microsoft Office Word é um efeito criado para melhorar alinhamento das palavras nos processadores de texto. Ela possui recursos como medição exata, controle de intervalos, formato de alinhamento e preenchimento de tabulação. Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve acessar a opção congelar painéis na guia exibição do Word. Pessoal, essa questão está completamente errada. Porque, primeiro, mala direta nada tem a ver com permitir recursos de medição... Olha só o que ele diz, efeito criado para melhorar o alinhamento das palavras no processador de texto. Não, para melhorar o alinhamento são os alinhamentos. A esquerda centralizada, a direita justificada. Mala direta nada tem a ver com melhorar alinhamento. E mais, não está na guia exibição. Mala direta está na guia correspondências. Então, mais um erro aqui, e nada tem a ver com o recurso congelar painéis. Quer dizer, esse item 2 está completamente errado, eu vou mostrar agora passo a passo. Quer ver? Vamos supor que eu quero criar uma mala direta. E aí, então, eu clico na guia correspondências. Observa o nome da guia correspondências. E aqui tem um botão chamado iniciar mala direta. Que eu clico, e aí eu posso criar mala direta para cartas. Que aí eu vou imprimir as minhas malas diretas para mandar pelo correio. Posso criar mala direta para mensagem de e-mail, onde cada mala direta sai com o mesmo texto, mas com o endereço de um e-mail de um cliente diferente, por exemplo, que eu tenha. Posso criar mala direta para endereçar envelopes de endereçamento. E até para criar etiquetas de endereçamento também. Então, percebe que mala direta existe. Está na guia correspondências. E serve para carta, e-mail, envelope, etiquetas. Principalmente esses itens. Nada tem a ver com congelar painéis. Não está na guia exibição. Está na guia correspondências. E não é para melhorar o alinhamento. Porque quem melhora alinhamento são os alinhamentos à esquerda, centralizado à direita e justificado. Estão errado o item 2 também. Se o item 1 e 2 estão errados, pessoal, vamos marcar aqui a letra D de Ddamarca nessa questão. Que diz, as duas afirmativas são falsas. Como a gente viu aí no passo a passo, usando o Word. Valeu, pessoal. Mais uma questão interessante resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E lembra também que se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.